Alô, alô! Bem-vindos ao canal Um Cubo! E a gente vai estar fazendo uma cobertura do Carnaval de Lisboa. Eu sou Fabiano Cafuri. Eu sou o Leveglio. Vai quase cair, gente. Mas não tem problema. Não falta, valeu! Olha só, a gente vai estar mostrando para vocês o que está acontecendo em terras lusitanas e como essa nossa cultura está dominando essa época do ano. Então vem com a gente, porque vai ter muito Carnaval. Vai ter tudo que tem direito. Porque a gente traz o Carnaval com tudo aqui. Com tudo. E vamos mostrar os blocos que estão surgindo, os blocos que já começaram tem uns anos, como isso está crescendo e afetando a cultura local. Então vem com a gente que tem muita festa. Beijo! Eu estou aqui agora com o Thiago Kittes. Thiago, se apresenta aí para nós. Olá, eu sou o Thiago Kittes, sou palhaço, professor de teatro. Faço parte desse bloco que se chama Colombina Clandestina. Colombina Clandestina! Que vai sair agora aqui, perto do Panteon. Vamos descer pela Alfama e chegamos lá no Largo São Vicente. E lá a gente vai fazer um show incrível para vocês. Thiago, é um dos maiores blocos aqui do Lisboa, não é? É o maior bloco de Lisboa. É o maior bloco de Lisboa. Quantas pessoas vocês estão esperando hoje? Exato. Mais ou menos seis mil pessoas. Seis mil pessoas, gente. Isso para Lisboa é muita gente. É, é muita gente. E tem crescido muito o bloco. Tem, tem, tem. O ano passado foi quatro mil pessoas. Esse ano a gente está com uma estimativa de seis mil pessoas. E também o bloco também um pouco meio que cresceu, né? Nós estamos mais ou menos com uma faixa de 30, 40 músicos tocando com a gente. Todos amadores. Mas com coração Colombina e clandestina, é claro. E vamos aí curtir esse carnaval. Começar esse carnaval de Lisboa. Carnaval de rua! Gente, feliz carnaval! Quem é o Bolsonaro vai tomar no furo! Quem é o Bolsonaro vai tomar no furo! Vamos lá. 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 Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, foi muito emocionante hoje o Barco do Tejo. Foi assim, muito tambor, muita percussão e virou um Brasilzão! Assim, o centro de Lisboa, o centro histórico de Lisboa, então foi uma coisa emocionante. Sabe, assim, tinha a força do carnaval de rua aqui em Lisboa, essa força do Brasil invadindo as ruas, é muita percussão, todo mundo pirou de todas as nacionalidades, a gente via gringos e de tudo quanto é lugar, pirando no batuque do Barco do Tejo. Então, ali atrás é a tenda do Lisboa Verde, que está recebendo vários blocos ao longo do carnaval inteiro. Hoje a gente veio aqui para acompanhar, o bloco vai sair pela primeira vez, que é o Sardinha Nômades, da Belzinha, eu vou marcá-la aqui. Então, a gente vai ver qual é essa, porque a gente está acompanhando somente os carnavais de rua, não os fechados, que tem muitos pela cidade. E mesmo assim não dá para a gente acompanhar tudo, mas a gente vai mostrar o máximo possível para vocês e depois a gente vai listar o que a gente não conseguiu mostrar, para a galera saber que existe. Então, vamos esperar ali, porque já já o bloco vai sair Sardinhas Nômades. Beijo! A gente encontrou o pessoal concentrando aqui para sair. Olha esse pôr do sol nessa cidade maravilhosa. E quem eu encontro aqui? Belzinha! Olha, não tinha noite melhor. Fala para a gente. Ele está todo de LED Brasil! Você pediu para vir de LED? Maravilhoso! Fala comigo. E aí, tudo bem? Fala das expectativas de hoje. São ótimos sempre, muito brilho, muita purpurina, uma temperatura delícia em Lisboa. A gente está esperando acabar um pouquinho o evento aqui na praça, para a gente atacar. E aí, tudo bem. Estamos aqui no terceiro dia de carnaval, na segunda-feira, no cais do Sodré, com sardinhas nômades, maravilhoso! Estou aqui no terceiro dia de carnaval, na segunda-feira, no cais do Sodré, com sardinhas nômades, maravilhoso! Está ótimo, fantástico! Você anda pelas ruas, as pessoas não estão preparadas para o carnaval, nem vivem o carnaval, e você manda um beijo, uma luz, canta, e eles fazem assim, uau, feliz carnaval! É lindo! Vamos pegar agora o comboio e, de Lisboa para Cacais, o que vamos encontrar lá? A gente vai conhecer hoje, o bloco está saindo pela primeira vez, que é o Sardinha Imperial, e adivinha quem está cantando? A minha queridíssima Úrsula Baldanza, do Mulheres de Chico, vai estar comandando na voz, com o maridão André Papadopoulos, comandou a galera toda, estão saindo a primeira vez em Cascais, a gente não pode perder isso, a gente vai lá, vamos pegar o comboio que está saindo, a gente acabou de perder esse, agora só, mentira, a gente está esperando a Carol, nossa amiga, que está atrasada, como sempre. Não posso ficar com você, sinto muito amor, mas não pode ter, sei lá, choro em Cascais! Gente, daqui a pouco a gente volta com mais! Beijo! E como a gente prometeu para vocês, eu estou aqui com Úrsula Baldanza, minha amiga, grande cantora, super vocalista, cantou anos e anos e anos no Mulheres de Chico, ainda é do Mulheres de Chico, só não está lá agora, mas de vez em quando vai fazer umas participações especiais, né Dona Vivian? Úrsula, fala para a gente, conta a história do Sardinha Imperial, que a gente veio fazer a cobertura hoje. Então, o Sardinha, ele começou há um mês atrás, né, a gente nem achava que fosse botar o bloco na rua, mas aí encontramos uns doidos que nem a gente, que toparam fazer. Então assim, conhecemos o Alexandre Liuzzi, o meu marido, que é o mestre de bateria, o André, e Fernanda, a produtora, e a gente se juntou, e juntou mais uma bateria pequena, né, porque estamos agora com uma bateria, uma oficina de percussão. Isso é maravilhoso, quer dizer, ainda está gerando todo o movimento, olha como a cultura brasileira está começando a ter essa marezinha, né, que vai gerando outras coisas também, porque isso vai acabar dentro do ano. É, e a gente pretende fazer durante o ano também apresentações, apresentação no verão, na praia, enfim, a gente quer botar o bloco na rua. Tem que botar, né? E como é que foi? A galera que está tocando com vocês são profissionais, são alunos, está misturado? Não, são profissionais, são profissionais, tem dois alunos, mas assim, a maioria é profissional, porque como não teve tempo e a gente quis botar o bloco mesmo assim, eu acho que é um chamariz também para a oficina, né, muita gente está procurando, e a gente fez ali no sábado, na Casa Pau Brasil, um grito de carnaval também foi bem bacana, e hoje a gente está aqui na expectativa, né? E como é que está sendo, porque é diferente, né, esse carnaval com casaco? É, gente, de roupa, assim... Nos últimos dias fez muito calor, e hoje, que é o último dia, já está mais friozinho, voltou a temperatura normal, mas eu estou achando ótimo, senão eu não estaria com o meu sobretudo. É bom que a gente esquenta, né, Adalma? Vamos então conferir como vai ser o bloco. Música 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 Por uma primeira vez, por um primeiro bloco, eles já arrastaram bastante gente, a praça aqui está bem cheia, no centro de Cascais, na pracinha, ó, e está apenas começando... Música 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 Música